na meteorologia. Um muro caiu e interditou uma rua em contagem na região metropolitana de BH. Ele caiu sobre um galpão que foi construído abaixo do nível da rua, que acabou sendo levada com o desmoronamento. Quem conta pra gente é Wagner Oliveira, na tela. Stanley, essa é a rua Canavieira, no bairro Jardim Laguna, no município de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa rua está com risco de desabar. Olha só como ficou esse galpão de aproximadamente 400 metros, depois das fortes chuvas que têm caído aqui na cidade. Com a força da água, o muro de arremio caiu, abalou a estrutura do galpão e ainda comprometeu a rua, que está, como eu disse, interditada pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Felizmente, na hora do acidente, ninguém estava nesse local. Esta moradora ouviu um barulho muito alto na hora da chuva. Eu falei, Jaqueline, está um barulho estranho. Aí está estralando o galpão, sim. Eu falei, parece que vai cair. Quando eu olhei com o meu esposo, aí já estava a rachadura. Aí, quando deu mais tarde, aí já estava só descendo. Segundo a Defesa Civil de Contagem, o dono do galpão está viajando. A rua permanece interditada por tempo indeterminado. E o galpão, ele encorre risco, sim, de desabamento parcial. A Prefeitura de Contagem, a Secretaria de Obras, juntamente com a Defesa Civil, está a par da situação, está tomando os procedimentos cabíveis, junto ao proprietário, a fim de preservar a vida, a fim de preservar os bens materiais também. Eu vou falar, o assunto, não obstante o muro que caiu, o assunto volta a ser o Rio Doce. Viltinho, tem imagem de lá ainda? Tem imagem de lá ainda? Coloca pra mim. Aí, eu fiz a pergunta, não quero a resposta. Eu vou dar pra você que está agora comigo aqui. Paulo Calito, que é a nossa assistente aqui, vai trazer pra mim, como é que chama esse negócio, né? Três tabelas. Três tabelas. Tá aqui, Minas Gerais. Mostra aqui pra mim, meu tio, ó. Isso aqui chama três tabelas. Eu não sei pra que serve, não, mas os meninos ficam em cima dele. Eu meço o metro e oitenta, tá bom? Oitenta, o metro e oitenta. Sem rejeito. Hein? Mostra o rejeito aqui, meu torredeiro. Pode fechar aqui, louco. Sem rejeito. Tá bom, ô Bruninho? Ô, Minerada. Eu não sei subir assim, sem pão de dedo, não. Eu meço o metro e oitenta sem rejeito. Aí, não sei quanto, bilhão, milhão de rejeito. Aí, fica aqui parado, né? Ninguém falou comigo que tirou. Aí, se eu subir aqui, eu vou medir o meu metro e oitenta e dois, mais o equivalente ao rejeito aqui. Então, se alguém falar comigo que o rejeito de Mariana não afeta na inundação, ou eu tô rasgando nota de cem, ou você tá rasgando nota de cem. Opa! Opa! Opa!